Tava fazendo o que, Felipe? Ah, eu tava ali tirando um mel Agora eu tô podendo, agora eu tô poderoso Mel E tu tá bem, gata? Eu tô bem, sim E tu? Ah, eu também tô bem E vem cá, tu tá afim de fazer um crel? Crel? Isso não é coisa de funkeiro? Tu não é o cara das bandinhas? E outra, tu não é casado, Felipe? Eu sou casado, mas tô com mel Se me der mole, crel Eu sou casado, mas tô com mel Se me der mole, crel 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 Todo homem casado Dá sua escapatia por aí É só não ganhar em casa E ele sai por aí Crel 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 Eu sou casado, mas tô com mel Se me der mole, crel